E você que vai tentar uma vaga no ensino superior, atenção, viu? Os prazos de inscrição do SISU, do ProUni e do FIES foram antecipados pelo Ministério da Educação. Quem tem os detalhes é a Kelly Martins. Os novos calendários de inscrições de 2023 dos três principais programas de acesso ao ensino superior foram divulgados pelo Ministério da Educação. Se refere aos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificado, SISU, do Programa Universidade para Todos, do ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o MEC informou que antecipou os prazos de inscrições para alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Os editais com o número de vagas dos programas serão publicados somente em janeiro de 2023. E se você vai tentar uma vaga no ensino superior no próximo ano, fique atento ao calendário. O novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado pelo MEC no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março, com a primeira chamada no dia 7 de março e a segunda em 21 de março. Já as inscrições para o FIES terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês. O resultado será divulgado no dia 14 de março. Lembrando que para concorrer aos processos seletivos, é preciso ter feito o Enem. Para o ProUni serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. Já no FIES, quem concorreu a uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente, poderá se inscrever.